Várias fontes alegam que a CyberLife cedeu à polícia de Detroit o protótipo de um detetive adroide. Embora androides assistentes policiais resistam há muitos anos, este seria o primeiro grave. Bom, estamos aí para o Marcos. Estamos chegando na estação Forte. Virei o policial que a gente vai aguardar. Lembramos os clientes que os afrontes devem permanecer na área designada. Deu caro de poderem ser livres? Achei, carry-on! Senhor, tenho trocado para dar. Não, não, não. Parece que ela tem excesso. Sim. Então, acho que é um pouquinho louco, né? Também a gente se coloca. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Encontrei essa bichação. Qual é a bichação? Olha. Deixa um pássaro. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. A boneca tinha bugado na porta, vocês viram? Eu acho que eu já achei a outra parte. Não, era um pássaro. Era um leão, velho. Então estou aqui. E agora eu não sei... Abre a porta. Vamos lá. Ah hum, é tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí, mano. Aí, então vamos lá. Vamos executar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, os escombros. Tchau. 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 Acá não tem nada. Nada também. Tá, mano, eu vou ir atrás. Vamos ver se tem que ir pra cá, se tem muita coisa pra cá. Deve ter mais coisa pra cá. É, pra cá é aquele lugar que não dá pra te passar. Aqui também não dá. Pra cá tem mais corredores. Que susto! Mano, eu vou voltar que tem coisa ali atrás, mano. Já, volta aí já. Não sabia que era um jogo de terror não, velho. Tinha uma porta aqui embaixo, ó. Tá, e eu quero lá ver o outro lado também. Pra cima não dá. É pra lá mesmo. Não dá de correr, né, guys? Não dá de correr, né, guys? Ai meu Deus, jogo de terror. Virar um jogo de terror. Vem aqui. Não tem nada, beleza. Beleza. Tá. Mais uma portinha trancada. Mais uma portinha trancada. Deve ter mais uma portinha trancada. Só tem lugar, né. Não dá. Não dá para cá. A embarcação tá toda podre, mano. Nossa, tem mais galera deles. Bem-vindo, General.